Música Embarcações da Calha do Rio Negro que antes atracavam no Porto da Aparecida, agora foram transferidas para o Porto São Raimundo que deve passar por reforma nos próximos meses. No Porto do São Raimundo, próximo a Ponte da Aparecida, é possível ver apenas alguns barcos atracados. No local falta infraestrutura, o lixo toma conta e o mau cheiro é intenso. Divido o cheiro, o lixo no porto e olha como está aí a dificuldade, está com o bebê pequeno aqui dentro, a balsa encosta aí e aí tem que ter um porto melhor. Daqui, oito embarcações já foram transferidas para o Porto do São Raimundo. Com a queda no movimento no pequeno negócio, seu José já está sofrendo prejuízos. Eram 300 reais por dia, agora o flutuante vive fechado. Ninguém vende a quantidade de mercadoria que se vendia. Mas para os proprietários de barcos, a mudança foi positiva. Aqui melhorou 100% aqui. Só não está melhor devido a falta ainda do terminal, né? Que nosso terminal está pronto, mas não está instalado. Enquanto a balsa de atracação não é liberada, os barcos improvisam o local. Mas para que o Porto do São Raimundo possa receber todas as embarcações da calha do Rio Negro, é preciso primeiro passar por melhorias. O projeto básico está em andamento no Ministério dos Transportes. A previsão de investimento é de 90 milhões de reais. Permissionários que suspenderam as vendas por causa do pouco movimento, desde que a ponte sobre o Rio Negro foi inaugurada, agora vão ser beneficiados. Antes o movimento era melhor, né? Porque tinha mais gente, movimentação, né? Está pouca, né? Agora que as embarcações estão voltando para cá, né? A licitação das obras deve ser anunciada nos próximos dias. Tanque de combustível de um hidroavião explode na hora de decolar. Três pessoas ficaram feridas. As informações com Larice Neves. Boa tarde, Larice. Olá, Sigrid. Muito boa tarde. O acidente aconteceu essa manhã em uma comunidade próxima ao arquipélago de Anavilhanas, a 86 quilômetros de Manaus. O hidroavião nem chegou a sair da água. O tanque de combustível da aeronave explodiu quando o piloto tentava decolar. Três pessoas estavam dentro do avião. O piloto, o copiloto e um passageiro. A gente tem os primeiros nomes deles, que são Isaías, de 21 anos, Valdecir, de 35 e Celso, de 50 anos. Eles tiveram queimaduras de terceiro grau e as vítimas foram trazidas em uma aeronave aqui para a base aérea de Manaus e encaminhadas ao hospital 28 de agosto. Seripa, já por as causas do acidente. Sigrid, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Larice. Mais uma vez, a votação da CPI da Água foi adiada, mesmo com parecer contrário de alguns parlamentares. Um pré-relatório foi enviado ao Ministério Público. Os trabalhos da CPI da Água encerraram há quase dois meses e, até agora, o relatório final não foi votado. O processo investiga o contrato de concessão e a antiga empresa Águas do Amazonas. Agora, a nova concessionária Manaus Ambiental alega perda de objetivo do processo, o que anularia a CPI. O vereador Valdemir José disse que vai entrar com a representação, porque ele concorda com o relatório e, para ele, já está pronto e não tem mais o que adiar. Eu concordo com ele que não tem mais o que adiar, tem que votar. Apesar de tantos adiamentos da votação final, um vereador da casa enviou ao Ministério Público um pré-relatório e emendas criadas por ele. A nova data de votação foi agendada para o dia 10 deste mês. A ideia é que nós possamos ter o tempo necessário para discutir com a responsabilidade e entregar ao dia 10 um relatório conciso, responsável, técnico, inclusive apontando ao próximo prefeito ou prefeita da cidade quais são os rumos que devem ser tomados em relação à água. Depois de votado, o relatório final deve ser divulgado em plenário. Vamos agora à previsão do tempo para esta segunda-feira, já que o fim de semana foi de muita chuva em alguns pontos de Manaus. Não é isso, Roberta? Boa tarde. Olá, Segrede. Boa tarde. É isso mesmo. Olha, nesse fim de semana o tempo ficou fechado em quase toda a capital e hoje o dia amanheceu com chuva em algumas zonas da cidade. Pelo menos aqui na zona centro-sul, o céu continua nublado. E segundo o CIPAM, a previsão é que o tempo hoje fique parcialmente nublado, anublado com pancadas de chuva e a temperatura deve variar entre 24 e 33 graus. E a gente deixa um alerta aqui, quem for sair hoje de casa deve sair prevenido, sempre com uma sombrinha na bolsa para evitar surpresas, viu? E aos motoristas também a gente deixa um alerta. Com dias de chuva, a pista fica mais escorregadia e aí você deve dirigir com cuidado, com mais cautela e assim você vai estar evitando acidentes e também resguardando aí a sua vida e a de outras pessoas. Segrede. Obrigada pelas informações. Olha, e apesar das fortes chuvas nos últimos dias, o Rio Negro continua baixando. A paisagem na orla de Manaus mudou. Mais uma vez, o flutuante ficou sozinho e os barcos encalhados. O Rio Negro tem descido em média 19 centímetros por dia. A vazante, que geralmente vai até a segunda quinzena de outubro, deve durar um pouco mais. Pelos dados que nós temos aí, considerando que o Rio está de 18, 19 centímetros ao dia, talvez ele vá um pouco além de meados de outubro. Assim como o Rio Negro, Solimões e o Rio Madeira também estão baixando. Como houve uma cheia recorde, o nível dos rios ainda está muito alto. Então a nossa expectativa é que seja uma vazante dentro da normalidade para todas as calhas. Nesse momento, o que mais preocupa é o Rio Madeira, porque o Rio Madeira está no seu processo final de vazante e, portanto, o nível do rio está no seu nível mínimo. Mas a expectativa é que nos próximos dias ele volte a subir. Mas por enquanto é descartada uma seca histórica, como a registrada em 2010. Nesse domingo, encerrou mais um festival de música do Amazonas. Muitos talentos musicais foram revelados. A grande noite reuniu os dez finalistas em um show especial. O festival contou com o melhor do cenário musical amazonense, novos talentos e artistas que já despontam na preferência de público. As apresentações foram durante toda a semana. Mais de cem artistas se inscreveram para participar da amostra competitiva. Eles se destinam à formação de plateia, à formação de músicos, a aprimoramento do conhecimento. Daniela Nascimento levou o prêmio de melhor letra pela canção Sonhos em Palhas. E o público escolheu Aruanda, de Fred Jobim e Selmo Brito, como a melhor canção. O terceiro lugar do festival ficou com Sofia Moedo, que cantou a música A Gaiola e os Pássaros. Gil Valente, com a música Amor e Silêncio, levou o segundo lugar. O grande vencedor da noite foi Nicolás Júnior, com a música Vissitude. Eu fico muito honrado em ter participado. E claro, ter sido premiado, melhor ainda. A cantora paraense Sofia Lia, uma das revelações da cena musical desse ano, fez o show de encerramento. Foi realmente um lindo festival. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho